Música Chegada, você me mata Teu andar me diz que eu manda Me leva nessa viagem Me cola na tua bagagem E o da você me mata Teu andar me diz que eu manda Me leva nessa viagem Me cola na tua bagagem Teu andar me diz que eu manda Teu andar me diz que eu não te curto E hoje eu vou ser mesmo curto e objetivo Quando eu digo que és o motivo da minha vida E você duvide Me cola na tua bagagem Eu te malanguei por aí Eu te malanguei por aí Me descontrola-se quando passas E o perigoso arroz até parece que vês em massa Este tipo de gata que aqui não se caça Nunca vi algum tão valioso numa praça Por ti, vou me mudar pro teu gueto Não quero saber se é beco Não sou falso como o teto Olha como bate o peito Mexeste com o meu esqueleto Vou te meter um pouco reto Não sei se sei qual é a fete Não sou monta que a la velha Não sou monta que a la velha Cheio de você me mata Teu andar me diz que eu manda Me leva nessa viagem Me cola na tua bagagem Teu andar me diz que eu manda Me leva nessa viagem Me cola na tua bagagem Eu te malanguei por aí Eu te malanguei por aí Eu te malanguei por aí Eu te mulher Eu te mando Eu te quero